Aê, ó, os caras balanceiam meu time sempre muito deliciosamente, cara. Olha isso, só os caras bão aqui no meu time. Porra, mano. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo trazendo mais um vídeo. Mexeram na Dark Matter novamente. O que eles fizeram dessa vez? Primeiro, olha só minha Paladin, que agora a Dark Matter vai até o Scope, graças a Deus. Ainda bem que fizeram isso, né? Porque a outra lá... Nossa Senhora, calma que eu tô ruim. Primeira partida do dia... Olha, eu já dei de cara como pra player, viado. Tomar cuidado aqui, véi. Primeiro, a Dark Matter tá indo até o Scope agora, tá lindona. E o segundo, que é o mais importante, eles mudaram o funcionamento da camuflagem, certo? Não foi só a Dark Matter que eles mudaram, a Diamante eles também mexeram. E eu imagino que todas as outras reativas também vão ser assim. E cara, como que tá funcionando esse esquema aí? É basicamente o seguinte. Antes você tinha que pegar 30 kills sem morrer, né? Pra ir progredindo na camuflagem. Agora você não precisa pegar sem morrer, é só pegar as 30 mesmo. Ou seja, não importa mais as mortes. Se você pegar 20 kills, ela vai mudar. Se você pegar 5 kills, ela vai mudar. Se você pegar 10 kills, ela vai mudar. Então assim, cara, eu achei isso uma mudança muito positiva em um aspecto e muito negativa em outro, certo? O aspecto... Oh meu Deus, olha o meu estabilizador. Não filho, oh. Quando eu tô gravando, você começa. Quando eu não tô gravando, você fica tranquilão aí, né? Vai, eu vou tentar ignorar essa bagaça. Qual que é a mudança positiva que eu vejo nisso? Mudança muito boa. Tava muito inacessível esses estágios da Dark Matter. Tava realmente muito inacessível, cara. Você tinha que pegar um nuclear pra ver a porra da camuflagem roxa. Eu gostei bastante dessa mudança. Achei muito válida. Mas por um outro lado, eu achei negativa. Que é o seguinte. A camuflagem mudar dessa forma Era a única coisa que acontecia quando você pega um nuclear. Era a única coisa que tava me motivando a pegar nuclear. Era pegar um nuclear pra camuflagem ficar arco-íris pra eu ver ela coloridinha. Sério. Essa era a única motivação que eu tinha pra pegar um nuclear. Agora eu não tenho mais motivação, cara. Porque não acontece nada quando você pega um nuclear. Você só ganha uma medalhinha. E eu sempre fui contra isso. Eu sempre achei uma bosta. Porque, pô, eu vou pegar um streak de 30 pra ganhar uma medalhinha. Qual que é a diferença de eu pegar um streak de 30, um streak de 20, um streak de 10? Tudo eu ganho uma medalhinha. Você entendeu? Tá aqui. Ai, é a medalha mais alta. Mas, véi, pra mim não faz diferença nenhuma. Então, assim... Achei muito triste aí nesse quesito. Porque realmente não tem incentivo nenhum de você pegar um nuclear. Eu gostaria muito que eles botassem uma bomba aqui, véi. Taca a bomba nos caras. É o que eu acho melhor. Esse sistema de nuke, pra mim, que você taca a bomba nos outros, é o melhor. Não tem como, cara. Porque, véi... Medalhinha. Foda-se medalhinha, véi. Oi, meu pinho. 10 medalhinha de nuclear. Foda-se. Não ligo. Eu não ligo. Eu quero soltar bomba nos outros, véi. Bomba. Então, assim... Fiquei um pouco triste aí com esse negócio. Porque realmente perde um pouco a graça, saca? Eu, pelo menos, não acho a mesma coisa. Então... É triste, véi. Ver essas coisas assim. Porque eles realmente não dão muita moral pra esse lance, saca? Eu não sei porquê. Eu realmente não sei. Eu gostaria muito que eles mudassem isso no futuro. Que eles acrescentassem isso. Seria muito bom mesmo. Um streak secreto. Estilo que teve no WW2. Só que, assim... O WW2 eu acho que já tava implementado desde o começo, né? Mas, cara... Eu sei, véi. Eu queria muito um incentivo aqui pra poder soltar nuclear nos caras, véi. Porque eu não vejo graça. Foi um dos motivos que no BO3 eu não tinha nuclear. Eu não via graça nenhuma, véi. Só pra ter uma medalhinha diferentinha, sabe? Ah, véi. Não sei. Fiquei triste. Mas eu achei que foi mais positivo do que negativo essa mudança. Vamos ver. Talvez eles implementem mais coisas aí relacionadas a isso, ao nuclear. Não sei. Não dá pra gente saber ainda, né? Mas eu gostaria muito que eles mudassem aí algumas coisas. Nossa, o cara subindo enquanto eu tava... Nossa, que viagem é essa? O que eu tô fazendo, véi? Então vocês viram aí, né? Tô com a camuflagem aqui diferente. Morri muitas vezes. Não tem mais o streak. É só as kills. Eu gostei porque agora o player comum consegue ter acesso à camuflagem também. Não precisa ser só o pro player fudidão do caralho A4. Nossa, mano! Eu tô conversando aqui. Ah, meu Deus, viu? Quase. Quase que saiu um quadzão. Vocês viram, né? Meu Deus do céu. Ó. Vai só ficar mais doidona aqui a camuflagem. Tá brilhando. Eu não sei se eu vou conseguir 30 kills. Não vou, porque já vai acabar. Comenta aí pra mim o que vocês acharam disso. Comenta aí pra mim o lance do nuclear, principalmente. Se vocês gostam desse negócio só da medalhinha. Se vocês não tão nem aí, vocês falam. Uh, eu quero um nuclear de medalhinha. Ou se vocês são que nem eu e curto soltar bomba nos outros. Mas então. Eu vou jogar mais uma partida aqui. Porque eu tô afim. Nossa, mano. Aí sim. Caiu o mapinha que eu gosto, cara. Como assim? Esse jogo tá me gostando muito de mim. Tá me gostando de mim. Cara, é... Hoje vai sair o update lá. Fudidão. Vocês sabem. Já, né? Acho que todo mundo tá sabendo. E sim. Vai ter live aqui no canal. Eu não sei que horas ainda vai ser a live. Provavelmente. Quando eu terminar de baixar, né? Lá pras quatro e pouco. Talvez cinco horas. Não sei ainda. Te mete! Nossa! Olha que... Porra, tava tranquilo ali no meu streak, né? Porra. Queria pegar um helicóptero. Eu gosto de um helicóptero. Ô, esse cara é chato. Acho que foi o mesmo cara que me matou, véi. Ah, não. Esses caras que jogam com essa arminha aí, véi. Eu vou te contar, viu? Eu não lembro nem o nome dela. Peguei da Arquimera e não lembro o nome das paradas, mas beleza. Cara, essa arma cospe tiro, véi. É muito... Muito chato esse negócio. Não dá tempo pra você fazer nada. Passa, James. Oi. Fala, safado. Ai, ai, ai. Viu? Acabou as balas, mano. Mas vai. Não tem problema, não. Porque o nosso objetivo aqui é pegar a camuflagem mais loucona lá, né? Então, não tem problema, não tem problema. A gente dá um jeito. Essa arma é muito forte, mano. Vocês já viram o Coreã jogando com essa bosta? Mano, não tem condição, véi. Não tem a menor condição. Esse trem tinha que ser nerfado. Olha, eu sinto muito. Ó o meu bagulho da PSN todo bugado. Ai, que delícia, viu? Por favor, não fecha o meu jogo, cara. Ô, eu só queria ficar vivo, véi. Esse cara aí tá cagando com o meu jogo. Será que é ele? Eu não sei se é ele. Eu acho que é. Ah, mano. Que delícia, cara. Que delícia. Vou usar meu especialista mesmo. Ô, eu sou do seu time. Não, não, não! Que ódio que eu tenho dessa arma, mano. Vai se fuder, mano. É a realidade. Essa arma é um cocô, véi. Meu Deus, que arma forte, cara. Esse trem devia ser proibido. O cara bota lá a sensibilidade no... No 3. Aí ele consegue segurar o record dessa bosta, mano. Porque você vai... Você acha que eu consigo segurar o record dessa bosta? Não consigo. Sensibilidade 14. Não vai. Não sai de jeito nenhum. Aí meus caras... Ai, o caramba só chora. Ai, nossa. O caramba só chora. O caramba só reclama, véi. Ai, meu Deus. Vai cagar. Vai cagar. É isso que eu digo pra você. Se você falar isso para mim. Cagar um cocôzinho bem grande, cara. Bem grande. Aquele que dói o bumbum, sabe? Então, é esse aí que você vai cagar. Eu não sei porque eu tô falando isso. Vai, beleza. Eu só queria pegar a próxima... Próxima corzinha aqui. Mas acho que não vai ser possível, véi. O cara soltou o helicóptero aí. Soltou tudo que tinha pra soltar. Pra acabar a partida, não vou ter conseguido pegar nada, véi. Eu tô o quê? 16x11. Nossa, que lixo, cara. Eu comecei tão bem, véi. Se não fosse o champs lá da arminha chatinha, tinha dado muito mais certo aqui, véi. Então tá bom. Nossa, eu tenho uma raiva disso, véi. Meu Deus, eu tenho uma raiva disso, véi. O cara vê você em um lugar, ele atira. Ele gasta o pente inteiro. Ele gasta 75 milhões de balas até você aparecer. E eu apareço todas as vezes, véi. Toda vez eu caio nisso. Porque eu sou doente. Ó, 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 delícia. Ai, que delícia, cara. Ó, o maluco aí já tá com a arma toda brilhosinha também. Eu queria minha arma brilhosinha. Nossa, eu tô muito ruim, véi. Na moral, opa, tá errando esses tiros aí. É porque o trem tá feio, viu? Vai, eu vou usar especialista de novo. Vamos ver se eu não morro dessa vez. Por favor, ninguém me mata. Aê! Que delícia, cara. Porra. Ai, 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 viu? Pronto, acabou. Essa tortura que foi essa partida. Gente, é isso aí. Só queria mostrar essa camuflada de novo pra vocês. Falar o que eu penso sobre isso. Comentem pra mim o que vocês acharam. Se vocês curtiram essa atualização, eu gostei. Todos os seus vídeos pra atualização de hoje vai ser massa. Vocês fiquem ligados aí na live, não percam, hein? Vai ser logo quando abrir. Quatro e pouco, cinco horas, por aí. É nóis, mano. Valeu, falou e fui. Tchau, 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 tchau.